Uther, o Arauto da Luz! Contra... Gul'dan! Sua alma será minha! Lutarei com honra. Não! No meu turno! Apresentando-me para o serviço. Esta é a minha responsabilidade. Tá feito! Você ouve o chamado dele? A luta! Tá feito! Ouça com atenção! A luta que mostra. Enfur. A luta que dá. A luta que faz ela. Você pode não conserir a luz? Luta em uma métaca a desolada. E se pode mesmo detrás. Tá fortuna. Sai exatamente. A luta que tem alguma coisa que passa. Vá. Ah. Azt. Que tu! Que tu! Que tu! Está vindo! Usa com atenção! Opa! Eu quebrei um diamante! Você ouve o chamado dele? Que tu! Está vindo! Está feito! Usa com atenção! Usa com atenção! Tira! 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 Tchau, tchau. Nada me assusta. Só rato. Está vindo! KITU! Está vindo! Está vindo! O vi na sua cara. Está feito. Ouça com atenção. Uma luta! Contem comigo! Não! 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 É só isso? Vem! Apresentando-me para o serviço. Posso escolher a necessidade? Está vindo! Pela justiça! Está vindo! Preciso agir rápido! Ouça com atenção! Junte-se a nós ou morra, os dois! Ei, todo mundo pra cá! Ah! Ah! O que é isso? Pela justiça! Ei, me dá isso! O Senhor despertou! Se vira! Hoje, uma história trágica e terrível! Ah! Para de gritar! A luz me protege. Apresentando-me para o serviço. A luz me protege. 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 Tchau.